Hoje vamos resolver inequações. Temos aqui a inequação 2 terços, que é maior do que menos 4y menos 8, 1 terço. A primeira coisa que vamos fazer é transformar este número, porque os números mistos se incomodam. São difíceis de lidar matematicamente falando. É fácil baralhar-nos quando temos números mistos. Este é um pouco mais do que 8, portanto vamos converter isto numa fração imprópria. 8, 1 terço, é igual a, o denominador vai ser 3, 3 vezes 8 são 24, mais 1, 25, e assim esta fração é o mesmo que 25 sobre 3. Deixem-me agora reescrever tudo então. 2 terços, que é maior do que menos 4y, menos 25 sobre 3. Agora, o que quero fazer a seguir, só porque lidar com frações é um pouco complicado, é reduzir todos os termos da inequação ao mesmo denominador, eliminando os denominadores. O mais fácil que me vem à cabeça é multiplicar ambos os lados por 3. Assim, vamos eliminar o 3 do denominador. Vamos então multiplicar ambos os lados desta inequação por 3. Começamos do lado esquerdo e de seguida faço a multiplicação do lado direito. Escrevo o 3 e depois coloco o resto entre parênteses. Bem, um ponto que quero desde já salientar é que não temos de trocar o sinal da inequação porque vamos multiplicar ambos os lados por um número positivo. Se o 3 fosse um número negativo e multiplicássemos ambos os lados por menos 3, menos 1 ou qualquer outro número negativo, então sim teríamos de trocar o sinal da inequação. De qualquer modo, vamos simplificar. Portanto, do lado esquerdo temos 3 vezes 2 terços, que dá 2. 2 é maior do que, de seguida podemos distribuir este 3. 3 vezes menos 4y dá menos 12y. E 3 vezes menos 25 sobre 3 dá menos 25. Agora, queremos colocar todos os termos constantes de um lado da inequação e todos os termos variáveis, e a única variável que aqui está é o y, do outro lado. O y já está aqui, por isso vamos começar pelo 25 do outro lado da inequação. Podemos fazê-lo ao tirarmos o 25 do segundo membro da inequação e adicionar os 25 ao primeiro membro da inequação. Portanto, vamos adicionar 25 ao primeiro membro da inequação. Do lado esquerdo, 2 mais 25 é 27. 27 é maior do que, do lado direito tem a equação, temos menos 12y. E o menos 25 saiu e ficámos com 27, que é maior que menos 12y. Agora, para isolarmos o y, temos de multiplicar ambos os lados por menos 1 sobre 12 ou podemos dividir ambos os lados por menos 12. Portanto, como vou multiplicar ou dividir por um número negativo, agora vou ter de trocar o sinal da desigualdade. Então, vamos reescrever isto. Se dividirmos ambos os lados desta inequação por menos 12, torna-se 27 sobre menos 12, que é menor do que... Vou alterar a inequação e, por isso, vou fazer isto com uma cor diferente. 27 é menor do que menos 12y sobre menos 12. Reparem, quando divido ambos os lados de uma inequação por um número negativo, altero o sinal dessa inequação. O sinal de maior torna-se menor. Quando tinha um número positivo, não tive de trocar de sinal. Portanto, 27 a dividir por menos 12. E agora vamos simplificar, dividindo ambos os membros por 3. Dividimos o numerador e o denominador por 3 e obtemos menos 9 quartos, que é menor. Estes são eliminados do que y. Assim, y é maior do que menos 9 quartos ou menos 9 quartos é menor do que y. Deixem-me escrever aqui a resposta que y é maior do que menos 9 quartos. Apenas troquei a ordem. Podíamos também escrever que menos 9 quartos é menor do que y. Mas se quiséssemos visualizar isto um pouco melhor, 9 quartos são, de facto, 2 e 1 quarto. Portanto, também podíamos dizer que y é maior do que menos 2 e 1 quarto, se quiséssemos colocá-lo como um número misto. Mas agora vamos colocar a solução numa reta numérica. Vamos desenhar aqui a reta. Uma muito simples. O zero pode ser aqui, menos 2 aqui. Menos 1 e depois aqui o menos 3. Ora, menos 2, 1 quarto será mais ou menos por aqui e é maior. Por isso, não o vamos incluir no conjunto de soluções. Colocamos assim um círculo aqui por cima. Tudo que seja maior do que isto é um y válido. Ou seja, é um y que preenche as condições desta inequação. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.